Sabe aquele filme do Tom Hanks em que ele sobrevive numa ilha deserta? Lembra? É impressionante como esse pega todo mundo. Parece que a gente pensa como um sobrevivente numa ilha deserta que pega todas as coisas só para o caso de precisar. Mas na maior parte das vezes, a gente não usa. Em média, as pessoas usam 20% das suas coisas com frequência. É claro que os outros 80% que você não usa, tem muitas coisas que de vez em quando você vai precisar usar. Mas pode ter certeza que se você checar aí na sua casa, tem um tantão de coisas assim que você nunca usa. E acredite, muitos desses você nunca vai usar mesmo. Enquanto você mantiver essas coisas por aí, é mais espaço que você gasta, é mais trabalho que você tem para não ganhar nada em troca. É puro desperdício de energia. Mas não basta só falar de desapego. O povo fica falando por aí de desapego, minimalismo e tal. Isso tudo é muito bonito. Aliás, que fique bem claro que eu amo minimalismo. Mas eu não acho prático para quem está no meio da bagunça. Se encontrar no minimalismo, são dois extremos nesse caso. Se você não quer ir pelo extremismo, tem que ir aos poucos. Então a grande ideia é entender o que a sua casa suporta. Qual o tamanho da sua casa? E por menor que ela seja, você vai ter coisas que você ama, que você gosta e organizadas dentro dela. Porque mais importante do que as coisas, mais importante do que o tamanho da sua casa, mais importante que tudo isso, é você curtir a sua casa, amar a sua casa, curtir a sua família ou seus amigos. Entender como organizar e manter essas coisas no lugar é muito mais importante do que a gente dar um passo direto para o minimalismo agora. Um limite já existe e ele é o tamanho da sua casa ou o tamanho dos seus armários. Você vai fazer progressos independente do tamanho da bagunça que esteja hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.